Uma réplica de tiranossauro Rex foi a sensação do dia em uma escola da Austrália. Operado por uma pessoa, o tiranossauro Rex provocou uma gritaria quando apareceu de surpresa nesta escola de Sydney, na Austrália. Mas não demorou muito e as crianças começaram a brincar com ele. Com dois metros de altura, a réplica faz parte da promoção do show Andando com Dinossauros, de uma companhia australiana. A turnê que conta a história dessas criaturas volta agora depois de apresentações em vários países. Ao todo, são 20 modelos. E teve quem gostou tanto do dinossauro que até parecia um.